Bia de Zotti do Brasil na raia 3 A raia 5 de Paulo Otero da Espanha E pra fechar Fecharemos com Tamila Rolub De Portugal na raia 4 São 800 metros É uma prova mais extensa Não dá pra ter a intensidade logo no início Tem que saber administrar também Obviamente que cada atleta tem a sua estratégia Pra completar a prova, pra desenvolvê-la E nós vamos para os 800 metros No lado livre feminino Elas partem O recorde mundial é de 8.04 0.79 Olho especialmente na Bia Na Bia de Zotti Na raia 3 Essa é uma prova Que também é preciso Uma estratégia Não é só intensidade, né coach? Tem que pensar em todos os elementos Em se resguardar na reta final Em se preservar especialmente Na reta final da prova Você vai ver Até uma alternância De liderança Por exemplo Essa garota Agostina Hein Essa menina É uma menina muito boa É uma Essa menina tem 15 anos de idade Menina que acabou É uma grande revelação Da natação argentina Mas ela Tá aí, né É a primeira experiência internacional Dela Então ela vai com tudo aí Vai tentar passar a frente Acho difícil que ela consiga Sustentar esse ritmo Agora De olho ali É a Bia de Zotti A Bia, meu amigo Vem com tudo Vai a caminho De fazer talvez Um grande tempo Olha, 1-0-1-44 O tempo da liderança Nesse momento A Bia passou ali Muito perto Também na casa do Rio E na terceira colocação Coach falou a respeito Da idade, né Das atletas Agostina Hein É de 2008 Assim como a Marlena Santillana As duas argentinas Pra você ter uma ideia A Bia é de 2000 Ela tem 23 anos E é uma das mais velhas Da prova Se eu não me engano Acho que ela é a segunda Mais velha, hein Acho que atrás Apenas Da Tamila Rolub Da portuguesa Vamos já confirmar isso Olha, abriu um pouquinho A vantagem Em relação Da Santillana Em relação às outras Mas eu tô vendo agora A Bia crescendo A minha me parece Tomar a segunda posição Essa aqui na rádio Número 3 Isso Começa a crescer Um pouco mais A brasileira Você tá vendo aqui Ela tá embaixo Por exemplo Tá em cima Aqui do No cronômetro Aqui, ó 200 metros 200 metros Já foram Ou seja 25% Da prova A brasileira Já passa Na segunda colocação Você tá revendo Por ali A primeira colocação Segue Com Agostina 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 20628 Tinha passado 1-0144 A Bia 20699 Você tá vendo Ela lá no fundo A brasileira Essa aí É a primeira colocada Até o momento Agostina Na raia 4 Olha a Bia Já despontando Lá Diminui a diferença A última diferença Foi Nos últimos Dois Últimos 50 metros 0.71 0.71 A vantagem Da nadadora Da Argentina Em relação A Bia É a brasileira Tá revendo Que aqui no cantinho Agostina Segue em primeiro Agora A Tamila Rolup Fica muito Próxima da brasileira Fica muito Próxima da Bia Vamos prestar Atenção Lá no fundo A atleta do Brasil Já começa a perceber Que a Tamila Rolup Aos poucos Vai tentando Dificultar O caminho Da Bia 1.0490 O último parcial Da Bia Aumentou A diferença Em relação Da nadadora Argentina Ela abriu Um segundo Olha E ele parece Que manteve Continua abrindo Agostina Raio 1.19 A frente Da Bia Aumentou Nesses últimos 100 metros Cerca de 4 décimos Em relação A brasileira Vamos chegar A metade Dessa prova Para você Que está nos acompanhando A gente já falou São 800 metros Então Não adianta Começar Todo o vapor E depois Acabar perdendo O ritmo Na reta final Da prova Tem que saber Se resguardar Principalmente Para o momento Decisivo A Bia Segue na segunda Colocação Agostina Raio Segue 4 minutos E 15 De prova Ela segue Na primeira Posição Com a brasileira Em segundo Com a Tamila Rolub De Portugal Ali na cola Da brasileira As duas vão Abraçada Abraçada Mas o ritmo Da Argentina Da Da Agostina Raio É muito bom É muito bom 2-6-2-8 4-15 Faz uma boa prova A Bia 2-6-2-9 Porém agora Quem começou a crescer Foi a Tamila Rolub De Portugal Passou a Bia A Bia está na terceira Colocação Neste momento Agora a brasileira Fica em terceiro Bia que esteve Há pouco Na Pro Swimming Series GP de natação Em Westmore Em Illinois Levou ouro Nos 1.500 Livre Foi prata Nos 800 Livre Nessa prova Que é a mesma Que ela está disputando Aí você vê Nessa imagem aberta Agostina Raio Na primeira posição A Rolub Vai passar em segundo E logo na sequência A Bia Segue num ritmo Muito forte Até o momento A atleta da Argentina Você vê na imagem A Bia já está Mais de 2 segundos Atrás Quase 2 segundos e meio Esse 500 metros 5-21-54 Na dona casa De 1-6 Caiu a Bia É Deu uma caída Por ali a brasileira Vamos ver se Na reta final Ela consegue dar Uma aumentada Tem um ritmo Mais intenso Nessa reta final Da prova Você está vendo Que a Tamila Rolub Já fica um pouco Mais à frente Que a brasileira Já começa A se distanciar Da Bia E é bom também A Agostina Raio Observar A aproximação Da atleta portuguesa Vamos chegando A reta final Da prova Aqui a pouquinho Já chegamos Chegamos aos 600 metros Agora só mais Uau 6-22-61 6-22-61 Ela aumentou Ela fez um 3 Ela aumentou Está aumentando A Argentina Está muito A vontade Em Canet Agostina Raim E segue Com muita tranquilidade Na primeira colocação Você está revendo Que a Bia A Bia de Zó Está ali no canto direito Dessa imagem Você está vendo Que a hora Que a Rolub Passa em segundo A brasileira Passa na terceira posição As três ali Mantendo o ritmo Mas com a atleta Da Argentina Numa Uma prova Numa apresentação Muito forte Que até o momento Está difícil de pegar Vamos chegar na reta final Aí você vê no detalhe Agostina Raim 700 metros Vai passar na segunda colocação A Rolub E agora a Bia E não diminui O ritmo Agostina Raim De 2008 Nascida em 2008 A Argentina Vamos chegar na última piscina Aí vem Agostina Raim Da Argentina Com a Paula Rolub Com a Tamila Rolub Na segunda colocação A portuguesa E com a Beatriz de Zotti Muito perto Da medalha de bronze Aí vem Agostina Raim Da Argentina Para fechar na primeira colocação Para ganhar a medalha Para ganhar o mascote E para fechar na primeira colocação Para fechar em primeiro Agostina Raim Na segunda colocação Tamila Rolub E em terceiro Beatriz de Zotti Do Brasil Fecha na terceira colocação O Brasil alcança o pódio Pela primeira vez Na primeira etapa De Caneiro Roncilion Nos 800 metros A Beatriz de Zotti Fica em terceiro E essa aí É a grande vencedora Coach E se emociona Agostina Raim Mas tem que se emocionar Muito